Programa Entrevista da Semana, oferecimento Rede 7 Supermercado, tudo para sua casa e para sua família, uma ampla opção em feirinha e hortifruti, carnes e bebidas para o seu churrasco. Conheça a adega do Rede 7 Supermercado, em Adamantina, na Avenida Rio Branco. E para participar desta edição, está aqui ao meu lado, no estúdio da TV Folha Regional, a presidente da Comissão de Educação e Cultura do Lions Clube de Adamantina, a Renata Belém. E nós vamos falar a respeito das atividades e dos eventos que têm sido desenvolvidos pela comissão dela, através do Lions, junto à Comunidade de Adamantina. Destaco ainda que o Programa Entrevista da Semana tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Dastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Renata, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, para iniciar, vamos falar a respeito do projeto Embrace, que é um projeto que está sendo desenvolvido atualmente pela Comissão de Educação e Cultura, junto com uma psicóloga, que você vai dizer qual o nome, e também promovido pelo Lions Clube de Adamantina. Sim, bom dia, Ricardo. Eu quero agradecer à TV Folha Regional por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho do Lions Clube. O projeto Embrace, ele nasceu de uma forma, foi bem interessante, porque convidamos a psicóloga Ângela para falar sobre o bullying, né? Que a gente está tendo muita procura, né? As escolas, as unidades escolares, eles querem palestras. E a Ângela, que é a Ângela Ginés Testa, nossa parceira, ela foi estudar sobre o bullying para fazer a palestra dela. Aí ela pensou, por que bullying? Vamos colocar uma outra palavra, porque a gente quer afastar essa coisa ruim, né? Porque o bullying, você pensa já no apelido, em tudo que a palavra já traz. Aí, com professores, ela criou este termo, que é o projeto Embrace, que é o abraçar, acolher. E partimos, então, para as escolas que mais estavam necessitando. Temos vários parceiros, né? As unidades escolares da nossa cidade, que são escolas estaduais, escolas municipais. E a Ângela, ela aborda essa questão mesmo do envolver, do acolher o aluno. E queremos tornar um projeto que envolva a região, que todos conheçam. Estamos hoje com a palestra, à tarde, lá na escola Ellen Keller, onde ela falará com os alunos, né? Ela explica todo o contexto, como se forma essa questão do bullying dentro de casa, na escola, como as pessoas podem se ajudar, né? Aquela que é isso, uma ajuda que tenhamos um olhar para ajudar o outro. E, Renata, em quais unidades escolares esta palestra, este projeto já foi desenvolvido? E se já tem previsão de onde, também acontecerá, além desta palestra que tem marcada para a tarde de hoje? Nós já tivemos na escola MF, professora Teru Kikuta, já com os alunos, com alguns professores, com a comunidade, os pais, porque é muito, muito importante. E ela está terminando agora o projeto com professores, na Teru Kikuta, e já iniciamos na escola Ellen Keller. Ellen Keller, ela também já falou com a comunidade, com os pais, ela já conversou com os alunos, hoje finalizamos a turma da tarde, e ela vai partir para a equipe pedagógica, porque ela abrange toda essa questão, o professor de português vai falar sobre o tema, na aula de arte, então todos podem explorar esse tema na escola. E ela dá toda a orientação, todo o suporte. E se outras escolas quiserem também receber o projeto, de que forma que eles podem ter acesso? Ricardo, a gente já tem essa parceria, que é a diretoria de ensino de Adamantina, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, então as outras escolas também serão atendidas, que é a IMF Eurico Leite de Moraes, o Navarro de Andrade, a Escola Estadual do Valendo Grion e Fleurides. Então é toda uma agenda, nós já estamos nos programando, para que todos tenham esse atendimento, para que conheçam o projeto e realmente abrace o projeto. E Renata, além do projeto Embrace, a Comissão de Educação e Cultura do Lions, também desenvolve, tem desenvolvido nos últimos meses, várias palestras. Que tipo de palestra que vocês têm promovido e também, qual que é o objetivo dessas palestras? Ricardo, a partir do ano passado, que a gente intensificou, a pedido da gestão da escola em Eurico Leite, eles tinham muita necessidade de levar profissionais para... Eles já nos colocavam um tema, conforme a necessidade da escola. Falando sobre diabetes, sobre psicólogo, falando da questão dos pais com o filho. Então a realidade, a necessidade é a escola que nos coloca. Aí eu vou atrás do profissional, porque é tudo gratuito, a gente tem parceiros, então o profissional se coloca à disposição para poder atender a unidade. Muito bem, você que se conectou agora na TV Folha Regional, que é transmitida ao vivo através do site folharegionaldamantina.com.br, está acompanhando mais uma edição do programa Entrevista da Semana, que também estamos em uma live no Facebook, na página do Jornal Folha Regional. E está aqui ao meu lado, hoje no estúdio da TV Folha Regional em Adamantina, a presidente da Comissão de Educação e Cultura do Lions Clube de Adamantina, Renata Belém. E estamos falando e continuaremos abordando outros assuntos a respeito das atividades e eventos desenvolvidos pela comissão ao longo deste ano. E gostaria de destacar os parceiros do programa Entrevista da Semana e também da TV Folha Regional, como o doutor Tayo Gossoumi e toda a equipe da Clínica de Olhos Tayo Gossoumi, além também da doutora Maria Amélia Abdo Barreto, a presidente da Unimed de Adamantina. E Renata, outra ação que é desenvolvida pelo Lions também em Adamantina é a campanha do lixo eletrônico. O que é essa campanha e qual que é a proposta dela? Ricardo, a campanha do lixo eletrônico é a Comissão de Meio Ambiente, em parceria com a Comissão de Educação. A princípio fazia não somente aquela na praça central, aquela questão de divulgar a população, trazer o lixo para a praça central, que realmente a finalidade é tirar das casas esse lixo, dar o fim adequado do lixo, colocar o lixo onde deve ser colocado. Em parceria com a prefeitura e com as unidades escolares, este ano o companheiro Cival fez um evento diferente. Foi bolado uma gincana, que é a escola que mais arrecadou, ganhou a bicicleta, os alunos participantes concorreram a um tablet. Então o interessante foi isso, o envolvimento das escolas, que é onde também o professor pôde trabalhar essa questão do lixo, de levar o conhecimento, como realmente a gente pode, porque a gente vê o lixo eletrônico descartado, eletroeletrônico descartado no lixo comum. Então era essa a nossa intenção, não é questão de premiação, a premiação só foi para a gente incentivar a campanha, mas era essa a nossa intenção, conscientizar a população da forma de despejo adequado desse lixo, do fim adequado. E uma outra campanha também desenvolvida pelo Limes é a campanha da Boa Visão. O que é essa campanha e também de que forma que ela beneficia as pessoas? Exato, Ricardo. É a campanha com a comissão, em parceria com a comissão de saúde, que é o doutor Rafael, que é o presidente. Essa comissão a gente, a escola entra em contato, quando ela tem vários alunos com problema de visual, visual, nós vamos lá fazer uma pré-triagem, esses alunos são encaminhados para um oftalmologista, geralmente parceiro, e depois a consulta feita, a criança realmente, ela tendo o problema, nós doamos o óculos para a criança. Então é feito todo esse trabalho, porque às vezes você pensa, o aluno está dando trabalho na sala de aula, e às vezes ele realmente, por quê? Porque ele não enxerga, ele está lá no fundo da sala, então é interessante ver esse dado, às vezes o motivo da dispersão, realmente porque a criança não está enxergando. Então, a partir do momento que a gente tem relatos, porque a gente faz a entrega do óculos para a criança lá no clube à noite, a criança, na hora que coloca o óculos, é uma alegria, porque ela começa a enxergar, e às vezes o pai, a mãe não tem esse cuidado, esse cuidado, esse olhar, essa coisa que a gente não é profissional, de perceber que a criança realmente não está enxergando. E Renata, além das campanhas, também das palestras realizadas pelo Lions, ela também desenvolve concursos, como o concurso do Cartaz sobre a Paz. Exato. Esse é um concurso mundial, promovido pelos Lions Clube, acontece geralmente lá para outubro, nós recebemos o material, que é um kit, que a gente costuma dizer, este kit já vem com a proposta, qual é o tema daquele ano, aí com as escolas que querem participar, mandamos o kit, o aluno vai elaborar o seu cartaz sobre a paz, ele também é instigado a fazer uma frase sobre a paz, e este cartaz, ele concorre, a nível, nós colocamos aqui no clube, as crianças participam, são três cartazes por escola, então eles vão lá à noite, a gente faz toda aquela apreciação com os jurados, e depois do cartaz vencedor, esse cartaz é mandado para o nosso distrito, que é regional, depois tem o concurso a nível Brasil, e a nível com todos os países, então é bem interessante, porque você cria essa cultura da paz, de fazer a criança pensar, de tornar o mundo melhor à sua volta, e eles vão surpreender a todos os anos. Se você começou a acompanhar agora, essa transmissão ao vivo da TV Folha Regional, é o programa Entrevista da Semana, que é transmitido todas as segundas-feiras, e participando desta edição aqui no estúdio da TV Folha Regional, está a presidente da Comissão de Educação e Cultura do Lions Clube de Adamantina, a Renata Belém, falando a respeito dos trabalhos que são desenvolvidos pela comissão, junto ao Lions, e também junto à comunidade. Destacando também outros parceiros do programa Entrevista da Semana, como o doutor Adalberto Godoy, e também o senhor Oswaldo Matsuda, que são do IP Palace Hotel. Renata, falando agora a respeito de um outro projeto que é desenvolvido pelo Lions, que é o Natal Escolar. O que é esse projeto, e de que forma ele vai ser desenvolvido no final deste ano de 2019? Natal Escolar foi um projeto, nós temos há alguns anos, que foi o companheiro Marcos, que era da Corretora Oeste, ele que delizou esse projeto, que nós levamos as crianças, de uma escola ou de uma comunidade, e presenteamos com o Natal, arrumamos padrinhos, seriam pessoas que doam presente para essas crianças, então eles passam uma manhã no Lions, recebem presentes, tem um café da manhã, um bolo, um refrigerante, e o Papai Noel, ele vem, faz toda aquela apresentação, aquela coisa do espírito natalino, para essas crianças, é muito bonito, já houve épocas que a gente colocou dentro do clube, 800 crianças, entre creche e emefes, então é um evento muito bonito, que você vê aquela coisa da magia do Natal, de todo aquele envolvimento, até mesmo para quem às vezes você pede, para ser o padrinho da criança, daquele cuidado de ver o nome, a idade, de mandar um presente adequado, é muito interessante ver esse espírito natalino. E na nossa conversa, um pouco antes da entrevista, você revelou que o Lions também, viabiliza cursos para a comunidade, existem dois novos que estão sendo aí preparados, quais são eles, e de que forma que as pessoas têm acesso? Então, Ricardo, nós estamos aí a vias de dois projetos novos, que já fizemos um de mecânica, lá no Yama, que o companheiro Cido fez uma mecânica em Cados, tivemos até mulheres que foram, coisas básicas, às vezes de, que eu não vou saber especificar assim, com certeza, mas noções básicas para que a pessoa, naquele momento, consiga resolver o problema, até chamar uma pessoa especializada. agora nós estamos também com a elaboração de um curso de eletricista, noções básicas, essa questão de trocar lâmpada, chuveiro, teve o eletricista João, que veio, o João Alfredo, que conversamos, e estamos colocando já no papel, esse projeto, para que façamos também lá no Yama, já entrei em contato com a equipe do Yama, e em breve nós faremos então a divulgação, a gente divulga em rede social, temos o Facebook do Laios Adamantina, então todos os companheiros, a gente manda via WhatsApp, e mesmo a própria entidade, ela entra em contato com os pais, que seriam as pessoas beneficiadas, para esses cursos, e também tem um curso para diarista, que eu fui procurada por uma pessoa profissional da área, falando justamente dessa qualificação, porque ela contrata mulheres para ajudá-la, e ela tem dificuldade, então já entrei em contato com duas empresas, com a Janaína da Alvorada, e a Glenda, que é aqui da Lumenlar, então já são parceiras, mas em breve também traremos este projeto, para qualificar mulheres, ou mesmo homens, que queiram, nós faremos este dia no Laios, e será amplamente divulgado, e gratuito, traremos as pessoas, para que se qualifiquem. E para finalizarmos, Renata, até quando vai o seu mandato, à frente da presidente, da Comissão de Educação e Cultura do Laios Clube, e também o mandato da atual diretoria, e se já tem previsto, quem será o novo presidente do Laios? Sim, nós já temos, agora em junho, fim de junho, dia 30 de junho, o companheiro Gustavo Junqueira Machado, nosso presidente do clube, essa data, ele passa, o martelo, assim como dizemos, para o companheiro Paulo Pérez, advogado, e o Paulo já fez o convite, para que eu continuasse, à frente da comissão, dado esses projetos, que estão implantados, eu tenho uma comissão de educação, os parceiros, minhas domadoras, as companheiras de clube, então daremos continuidade, aí no próximo ano leonístico. Então, muito obrigado pela sua presença, você acompanhou, mais uma edição do programa, Entrevista da Semana, transmitido ao vivo, pela TV Folha Regional, no site, folha regional, adamantina.com.br, Também estivemos ao vivo, em uma live no Facebook, na página do jornal, Folha Regional, esteve aqui hoje, participando desta edição, do Entrevista da Semana, a presidente da comissão, de educação e cultura, do Lions Club de Adamantina, Renata Belém, e falamos a respeito, dos projetos, eventos e atividades, desenvolvidas por esta comissão, junto à comunidade, adamantinense. Muito obrigado, a todos que nos acompanharam, e eu te espero, em mais uma edição, do programa, Entrevista da Semana, que tem os apoios, da Rede Sete Supermercados, e também da Dacel, que é o maior provedor, de internet, por fibra ótica, e via rádio da região. Muito obrigado a todos, e até uma próxima edição, do Entrevista da Semana.